Ele é filho do Mítico Simão Azumai, da IES Brasil, e o presente do nosso príncipe, o presente do nosso péssimo. Bom, mas onde tu estavas na hora da coroação, no toalete? Meu Deus, era porque eu tivesse sentado o tempo inteiro aqui na minha frente. Eu te entro com você, mas não importa, subiram todos. Parabéns, eu lhe admiro profundamente. A linhagem do seu pai da IES Brasil até Paraná, é um espetáculo. Estou muito feliz de te homenagear. Quero você sempre com a gente nos parmos, tá? Obrigado. Uma salva de palmas para os quatro. A cor de príncipe, rainha, rei, que te vai lá. Tereza, eu te amo. Nesse ano que vem, te dá outra faixa, tentar alguma coisa pra ti. Sabe? Não, não é? A melhor parte.